Não termine sem contar uma do tempo de Botafogo, que foi uma merda aquilo, né? Foi chato, né? Não, mas o primeiro ano foi muito bom. O primeiro ano foi muito bom. Isso é 2013? 2013. Que depois tu vem pro Novo Hamburgo, né? É. E pras pessoas também aproveitar que hackearam ano passado o meu Instagram aí, Bolívar Oficial Underline, né? Bolívar Oficial Underline tá marcado também aí nas nossas redes sociais. Poder dar uma moral aí. Já tá com perfilzão de treinador lá, licença CBF, depois nós vamos falar disso. E aí eu, Maiká, 2013, cara, eu tô no Inter ainda, 2012, e o Oswaldo de Oliveira me liga. Porque o Andrezinho tava lá e a gente tinha trabalhado junto. Sim. E o Andrezinho falou, Bolívar, cara, o Oswaldo tá montando um timaço aqui de jogadores que já tudo atuaram em grandes equipes. Mescla. E eu passei pra ele que tu é um cara bom de grupo, um cara que vai acrescentar muito pra gente aqui. Tá o Antônio Carlos jogando aqui e tal, com o Dória Zagueiro, que é um menino novo. E de repente tu e o Antônio Carlos ou o Dória vai encaixar bem. Se Dorff tá aqui e tal. Dodô. Não? Não, não. Não, o Dodô é antes, né? É a da Sul-Americana, aquela do Cuca. Viajei, viajei. Isso aí. O Edilson. Edilson. Foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Cara, esse, só pra tu ver, a gente foi campeão carioca. Campeão carioca. Perdeu um jogo, cara. Um jogo a gente perdeu. Deve ter sido o último carioca do Botafogo. Não, eu acho que eles ganharam o ano que eles foram pras quartas de final ou semifinal com o Grêmio. Com o Jair. Com o Jair. Cara, esse time nosso do Botafogo, a gente perdeu um jogo. Foi campeão carioca 2013, ganhando do Flamengo a semifinal. Loco Abreu? E do Fluminense. Não, um ano antes. Loco Abreu, um ano antes. Já viajei duas. É o vinho. E, cara, esse time era muito bom. Muito bom. Ó, esse time era Jefferson, que tava frequentemente na seleção. Sim. Direto. E Edilson, eu, o Dória, o Antônio Carlos jogava também, que era um ótimo zagueiro. E o Júlio César, lateral esquerdo. Jogou no Grêmio também. Jogou no Grêmio. Aí jogava de volante. Cara, um dos caras mais técnicos e habilidosos de volante que eu já joguei, que é o Renato, que jogava no Santos. Que jogou no Sevilha. Cara, é o cara mais clássico. Jogava Renato e jogava Gabriel. Renato e o Gabriel, que tá no Corinthians hoje. Menino novo. O Gabriel, pode crer. Um baita de um volante também. Aí jogava Sidorff, Rafael Marques e Felipe Gabriel. E jogava o Vitinho e o Rafael Marques, revezavam quem fazia o falso nove. Cara, a gente ficou em quinto lugar naquele campeonato brasileiro. Acho que quarto lugar naquele campeonato brasileiro. A gente liderou boa parte daquele brasileiro. Boa parte. A gente tinha um time muito bom, mas não tinha um elenco muito grande. Sim. Então, às vezes, quando perdia peças, a gente não tinha reposição. Acontece bastante isso ainda hoje, né, cara? A altura. A gente não tinha altura. Mas, cara, a gente levou o Botafogo a uma Libertadores depois de 17 anos. Então, era um super time. Pagando salário em dia, tudo corretamente, tudo.